Salve motocas do YouTube! Tudo bem com vocês, pessoal? Tá chegando o final de ano, Natal, e sempre pinta aquela dúvida, o que eu vou dar de presente? Então esse vídeo aqui eu tô fazendo, na verdade, é pra sua esposa, pra sua namorada, pra sua mãe, pro seu irmão. Eu tô fazendo esse vídeo aqui pra dar ideia do que comprar nesse Natal pra pessoas que amam moto. São presentes que as pessoas geralmente não pensam, então a gente vai sair um pouco dessa caixinha aí de coisas que todo mundo sempre dá. E vamos tentar colocar uns presentes aqui mais criativos e mais atrativos aí pra quem gosta de moto. Então já manda esse vídeo aí pra quem pode te dar um presente nesse Natal, porque eu tenho certeza que um desses presentes dessa lista aqui você vai ficar doido pra ganhar. E antes de mais nada, não esquece do Instagram do canal, porque lá tem muita publicação legal sobre motos, sobre viagens, enfim. É um conteúdo diferente aqui do canal, mas é um conteúdo muito bacana pra quem curte moto. Não esquece, o Instagram do canal é motocas071. Vai lá! Então vamos lá, eu separei cinco itens aqui de opções de presente pra esse Natal. Eu vou ser sincero aqui, pras mulheres esse vídeo aqui vai parecer um pouco estranho. Elas vão pensar assim, pô, mas eu vou dar isso de presente? Nada a ver. Mas mulherada, confia. Confia, porque o pai aqui sabe o que tá falando. Esses presentes aqui, qualquer pessoa que curte moto gostaria de ganhar qualquer um deles, eu tenho certeza. E depois você deixa no comentário aqui embaixo qual desses presentes dessa lista que você mais gostou e você gostaria de ganhar. E qual presente você gostaria de ganhar que tá fora dessa lista? Beleza? Coloca aqui nos comentários. Então vamos lá, primeiro presente, luvas. Quem anda de moto gosta de luva. A gente tem luva pro verão, tem luva pro inverno, tem luva impermeável, tem luva de couro, luva com dedo, luva sem dedo. A gente sempre tá precisando de uma luva a mais. Por mais que você tenha um par, dois pares de luvas, sempre você tá precisando de um outro. Eu, no meu caso, eu tenho dois pares de luva, três pares de luvas, mas eu ainda tô criando mais, porque ainda tá faltando luva aí. Luva pra pegar a estrada, luva pra andar na cidade. As luvas, elas são um presente bem em conta, bem barato. Só tomar cuidado com a numeração. A luva tem numeração, então tenta descobrir aí qual é a numeração da luva pra você não ter erro. Mas luvas é um presente tranquilinho, baratinho e que eu tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito. Segundo tópico aqui da nossa lista é uma carteira de couro com corrente. Essas carteiras com correntes, elas são ótimas, porque você pode colocar a carteira no seu bolso de trás e prender a corrente no passador do cinto aqui na frente. Caso a sua carteira venha a cair do bolso, ela vai ficar pendurada. Então você não vai perder nada. Isso é muito bom, principalmente pra quem tem moto custom, que você fica meio deitado, sentadão assim como se fosse num sofá. É muito fácil da carteira cair do bolso. E sem contar que dá um estilão também, né, pra pessoa andar ali com a correntinha ali e tal. É super legal, tá super na moda aí, o pessoal tá usando bastante. E é muito útil, né, o principal de tudo é que é muito útil. Então perder a carteira ninguém merece. Pra quem anda de moto isso é muito mais fácil, né. Quantas vezes você dentro do seu carro, andando de carro, não caiu a carteira do seu bolso dentro do carro. Isso acontece muito, pelo menos comigo acontece bastante. De moto é a mesma coisa. Então a carteira de cor com a corrente já ajuda a eliminar esse risco. E, pô, é um presente muito bacana. Terceiro item da nossa lista é uma luminária de moto. É um presente um pouco diferente já, né. Tá vendo lá atrás, ó, vou mostrar pra vocês grande o que que é. Essa luminária a Giovana que me deu. E foi muito legal. Eu adoro deixá-la ligada ali. Ela fica mudando de cor. Deixa o ambiente legal. Fica bonito. E é bem criativo. E o legal é que você pode escolher várias motos diferentes. Ali tem uma fat boy. Mas você pode escolher uma moto esportiva, uma moto trail, enfim. Tem como você customizar a moto que você vai colocar ali pra ficar refletindo aquelas luzes. Então, pô, é um presentão bem bacana. Eu ganhei e adorei, né. Esse item aqui é o causador de polêmica, tá. A mulherada vai surtar quando vê eu falando isso aqui. Mas confia em mim que quem ganhar vai gostar. É peça pra moto, mulherada. Peça pra moto. Pode dar peça pra moto que o cara vai gostar. Fala se você não vai gostar de ganhar uma manopla, por exemplo. Uma manopla pra uma moto custom ou pra uma moto esportiva. É um presente barato que vai deixar sua moto com outra cara, bem mais bonita. Eu tenho certeza que quem curte moto vai gostar muito e gostaria muito de ganhar uma manopla. Eu gostaria muito de ganhar uma manopla pra Valdirene, pô. Ia ficar bonitona, né. E é um presente barato. Se a pessoa que você vai dar o presente tem uma moto custom, dê um porta ferramentas de couro. Também é um presente bem legal, bem barato. E que dá uma aparência bem bacana na moto. Você também pode dar uma ponteira. De repente a pessoa tem uma moto 150, 125, 250. Tem ponteiras no mercado que são bem conta, bem baratinho. Às vezes a pessoa gosta daquela moto estralando, daquele escapamento mais esportivo. Tem muitas opções no mercado. Óbvio que uma ponteira é um presente um pouquinho mais caro, mas ainda assim é bem acessível. Tem ponteiras aí com valor bem acessível no mercado. Mas enfim, tem muito acessório pra moto que é muito legal de se ganhar. E o quinto item da nossa lista, que é o item mais diferentão aqui. E é um presente de grego, tá. Eu vou dizer que é presente de grego porque quem dá o presente se beneficia também. Quer coisa melhor do que isso? Tenho certeza que vai ter um monte de gente aí que vai dar esse quinto item aqui da nossa lista. Quem ganha gosta, quem dá também gosta. Isso que é o bom. É uma viagem, gente. É uma viagem. Mas calma lá, você não precisa dar viagem inteira. Você pega uma região próxima à sua cidade, que você rode aí 50, 100 km, 80 km, enfim. Acha um lugar bem bacana e pega uma diária numa pousada, num hotel, num hotel fazenda. E quer coisa melhor do que você ter um motivo pra pegar a estrada? Então vocês vão pegar a moto, vão pegar a estrada e vão pra esse hotel fazenda, enfim. Vão pra esse local passar um dia aí agradável. Então você vai ter a viagem, que já é quem gosta de moto, mais uma vez. Isso aqui é pra quem gosta de moto. Quem gosta de moto e pegar a estrada é um presente. Aí chega lá e tem uma diária na faixa, que é o presente que ele ganhou do Natal. E aí tem a volta também, que você pode voltar fazendo um outro passeio. Então é um presente um pouco diferente. Tem que ter um pouco de criatividade pra dar esse presente, um pouco de planejamento. Mas, meu, é muito legal você chegar pra uma pessoa e entregar um envelope lá, sei lá, com um folder do hotel que vocês vão ficar. E tem pousadas aí bem em conta, tá? Bem em conta. Tem Airbnb, que também vale muito a pena. Às vezes você pega uma casa inteira pelo preço de uma diária de hotel. Pô, é um presente bem legal pro final de ano. Esse final de ano a gente não vai tá podendo aglomerar. Então mais um motivo pra você passar aí junto com o seu namorado, com a sua esposa, com a sua namorada. É um baita de um presente bem bacana. E você ainda encontra algumas pousadas e alguns hotéis que estão funcionando e estão seguindo todas as normas aí contra o Covid. Tchau, tchau.